E aí pessoal, vamos continuar aqui com a gameplay Aí vamos aqui para o próximo Próximo mapa Próximo mapa Hastei departure, Talia now found herself a few kilometers Or miles, yards, or stone throws Depending on whatever crazy units you use Where you are, away She had managed to escape grimly's forces Even if one or two evil creatures like to die But hey, here comes with a gun The incredibly foresighted evil Hadn't brought Talia here for nothing The ancient Gehenna stones were nearby Thanos once banished some demonic minions to hell And used these ancient magic relics to seal them there Unfortunately, it was unclear how these seals could be broken I was there back in the day when Thanos banished the demons and sealed the stones I can open them But should I really do it? These and earthly beings terrorize the land and... Oh, shut up, good Talia So, you know how to open the seal, excellent Devious evil is obviously nobody's fool It all feels like a real can I just have to get through to the seals Then I can open them But I need protection from the elemental guardians When I do so Hmm, okay, that should be doable There will be a lot of attacks So, the first thing that you will do First, however It would definitely be a good idea To build up... Tentar colocar o caminho mais longe Because it will come to the enemy For here, right? So, this is the thing that you have to do Let's do this game 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 Opa? Vou fazer aqui os portinhos para os... Mais um, mais um. Então se não tiver missão para você fazer em cima, aí você pode ficar um bom tempo aqui desenvolvendo a sua base, aí depois você vai com tropa forte. A coisa começa a complicar se... Começa a aparecer missão em que você tem que fazer na parte de cima. Aí nesse meio tempo começa a vir ataque ao inimigo, aí começa a complicar tudo, né? Então fiquem cientes referente a isso. Vai, cadê? E aí, cadê? E aí, cadê? Pessoas, avançar! Destruir essa coisa! Oh, você é certeza que você quer fazer isso, Tanya? Não deveria se sentar em um círculo e falar sobre isso? Nossa, essa base... Hum! Você ainda está aqui? Honestamente, você não pode ver? Estou ocupada destruindo tudo que é bom! Eu não tenho tempo para esse... ...dissassociativo... ...identidade... ...nonsense! Stop doing the Theresa and Jeanette thing! Bom, beleza! Já fizemos isso aqui! Aí a próxima coisa eu vou fechar aqui o buraco... O que mais que eu ia fazer? Deixa eu colocar mais... Ah, cadê? Comida... O que mais que eu ia fazer? Aí eu vou fazer isso aqui para começar a fazer as caixas... ...como seu caminho para a caixas... Onde nós, claro, os convocávamos apropriadamente... Move, seus lindos dungveetles! Próximos! Você sempre tem que ser tão amizade... Eu quero dizer, realmente... Não podemos apenas falar sobre isso? Eu conheço esse muito bom psiquiatra... E... Não me torne a me machucar! Hum... Sim... Quando nosso protagonista caiu em uma das suas disputas com ela... Os heróis se espalharam pela surpresa... Opa, opa! Aranhas! Deixa eu comprar! Hum... 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 Deixou... Há inimigos no seu dungeon! Ah, tá de brinques! Sério? Ah, droga, 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 droga! Ferrooooooo! Vamos! Cadê, 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 cadê? O aranhas do dungeon está sendo atingido! Hum... Hum... Vou dar uns tapas! Olha! Oh! Olha que legal! Eu não sabia disso! Haha! Dá pra dar uns tapas! Oh... Interessante! Ah, caraca... Deixa eu matar aqui as aranhas! É bom você explorar? Todos esses lugares, porque assim você consegue ter ouro. Beleza. Agora deixa eu aumentar aqui mais um, para poder comprar mais soldados. Deixa eu ver o que upgrade eu posso fazer aqui. Ah, eu preciso desse aqui. Eviones, para poder comprar a médica. Médica entre aspas. Então vamos fazer os caras primeiro descansar, para aumentar o healing deles. Vou fazer eles dormirem para recuperar o healing. Ah, meu, de novo. Oh, caracas. Oh, caracas. O que mais que eu posso fazer? Vou fazer mais um aqui para fazer mais caixas. E aí eu vou esperar eles recuperarem o healing para poder atacar. Porque eu preciso ter esse evilness, para poder fazer outros upgrades interessantes. Será que eu devo ampliar aqui o quarto deles? Vou comprar mais um Goblin. Ah, meu, sério. Acho que só vou mandar Talia. Oh, Talia, vem cá. Hum. Pronto. Vou aumentar aqui o Horde. Vai ainda não ter medo, não? Vamos lá. Vamos lá. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu vou parar de farmar esse ouro senão eles vão demorar muito o que eu ia fazer mesmo o que eu ia fazer Nossa! Qual que é a capacidade? 2.400. Vou ampliar aqui. Só mais uma linha. Vamos lá. Vamos atacar, né? Quando é que um maldito aqui vai vir fechar aqui o buraco? Um novo quarto foi descobrido nos dungeons. Vou fazer mais um aqui de comida. Vamos lá. 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 Há inimigos na sua dungeon. Vamos lá. Ah, droga. Vamos lá. Pera um pouco Tá aqui, tá aberto, aberto, aberto Tá aberto Eu não entendo Então vou fazer o seguinte Vou abrir aqui Ah não, tá fechado Aí Oh, Dragon Nest Cadê Mas você perde assim uma boa parte assim fazendo a base Mas tem algumas fazem que você não pode enrolar tanto Você tem que ir na parte de cima pra fazer alguma missão Se não acaba complicando Então se tiver uma missão assim Aí vai complicar muito a jogabilidade, né? Ou ele fica bem mais difícil Aí conseguimos fechar aqui Ele vai começar a vir aqui por baixo Aí vai fazer aqui o labirinto Labirinto de la muerte Aí vai vir por aqui Aí aqui eu vou fazer o O guard de rum Deixa eu fechar Então a graça desse jogo tá em você fazer A base aqui, né? Deixa eu aumentar aqui A sala do tesouro Tem mais algum upgrade que eu consiga fazer? Olha, tem mais frango Olha, tem mais frango Tá vindo inimigo Agora ele vai fazer toda essa volta aqui Então isso Essa é a dica pra você Jogar esse jogo Faz a entrada, né? Do inimigo mais longe possível Ó, mas esse de ficar dando tapa no inimigo Eu não tava sabendo não Agora ficou interessante Vamos destruir isso aqui Uff Aí 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 Conseguimos o Iviones Isso Isso Poder ser Imediatamente Sacrificado Para a ideia De completar Um ou dois Novos Projetos Aí Vamos voltar aqui Aí eu vou destravar isso aqui A cobrinha Que É meio que fosse uma médica, né? Aí eu vou Ah, precisa disso aí Cadê a cobrinha? Vou destravar mais um aqui Esse aqui Eu vou comprar mais uma cobrinha Deixa eu pegar eles aqui E jogar aqui Ah, precisa disso aí Não tem Não tem Porra 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 Aê! Isso! Cadê a cobrinha? Você! Venha para cá! E faz healing! Aê! Aí deixa eu fazer mais alguns upgrades aqui. Vou fazer aqui uma estropa. Um upgrade aqui da Talia. Mana! É interessante, mana. Então é bom você começar a pegar esse negócio de mana. Uma sala em que ele vai começar a guardar os mana. Aí mana vai me possibilitar eu soltar a magia. E abrir alguns portais. Então eu economizo assim muito tempo. Mana? Que louco! Vou fazer mais uma cobrinha. Uh! Que legal! O que mais que eu devo fazer? Viu? Viu? Entrou o inimigo, mas em vez de ele vir aqui direto, vai dar toda essa volta aqui. Para poder chegar aqui. Entendeu? Então aí que está o macete desse jogo. É você fazer isso aí. Deixa eu fazer o upgrade aqui. Esse aqui. Guard room. Eu vou fazer aqui o guard room. Já posso fazer armadilha, né? Deixa eu primeiro fazer aqui o guard room. E as tropas eles vão ficar estacionadas aqui. Aí já posso fazer o próximo negócio que é para começar a fazer armadilha, né? Eu vou colocar aqui. Tinker alguma coisa. Que é, cadê? Tinker, Tinker. Esse aqui. Tinker escape. Então cara, para... Eu estou assim bem avançado. Da primeira vez eu não tinha feito tudo isso, né? Mas... Aqui nesse mapa eu vou começar a fazer isso. Acho que não precisa ser tão grande. Acho que eu vou fazer isso aqui. Eu vou... Fechar aqui o negócio. Opa, opa, opa. Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? O primeiro Tinker escape foi terminado. E foi solido. Prontinho, as criaturas do Horde iriam se cumprir aqui voluntariamente ou em uma de todas as cintas para construir trastas perversas para heróis que não tentei. Deixa eu fazer o Tink Erase alguma coisa. Aí pronto. Mas aí que tá, esse negócio pra ele começar a rodar, eu sempre tenho que colocar um ogro. Deixa eu fazer o seguinte. Quer saber? Primeiro vamos atacar, vai. Vamos atacar. A gente tá enrolando muito. Então, deixa eu ver se dá pra fazer mais algum upgrade. Vou colocar mais tropa. E vou comprar mais uma cobrinha. Ah, podia ter comprado o Imp. Mas já era. Então vamos, acho que agora a gente tá forte, vamos atacar com o que tem. Dá pra fazer um upgrade Natalia? Não dá. Eu vou atacar. Vamos atacar. Opa, tem inimigo aqui. Será que dá pra... Opa, vamos atacar aqui. Cadê? Fuego. Aí. Vamos atacar com esse aqui. Opa. Vamos atacar com essa menina. Vamos atacar. Vai. Por que não soltou? Opa. 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 E aí a caracas Nossa não para de sair inimigo aqui, vamos ataca logo antes que saia mais tropa Vamos ver se dá para comprar mais alguma coisa Não, 250, nossa quanta grana Interessante é você fazer mais tropa Menos, olhem isso, há algo estranho acontecendo aqui Um patroa local desculpou em uma área das Estrelas de Gehenna Eles não iriam sair sem uma luta, só da forma que eu gosto Ah vamos lá, vou comprar mais tropa, será que dá para comprar o IMP? Vou comprar mais um aqui Mas aí que tal, como é que eu faço farm de mana? Cadê o Ogro? É, você vem para cá Aí eu vou fazer a armadilha Vou colocar o portão 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 Vou colocar aqui algumas armadilhas Vou fechar com o portão aqui Beleza Aí vai ter esse Ogro fazendo isso Aí eu não sabia disso no começo Aí a armadilha nunca saia né Aí só descobri que depois tinha que ter colocado o Ogro para ele fazer Então tem, tem muita coisa que aprendi jogando mesmo Quase terminando o jogo Oh 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 Tem inimigo aqui Venha Soltar um Furebol Nessa Aí deixa eu pegar aqui mais um pra Não, por enquanto não Não, por enquanto não Não, por enquanto não Para aqui embaixo Ué, não dá? Não vai? Vou fazer mais um upgrade aqui na Thalia Já destravei aqui Será que já destrava aqui, hein? Enquanto ela faz isso vai começar a vir vários inimigos né Acho que consegue dar conta Vamos ver como é que tá Ah, agora sim Talia, o que você fez? Por que você voltou para o Ogro? Pai... 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 Eu... 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 Eu não sei Eu continuo tentando voltar para o bom Mas uma parte de mim... Ah, desculpa você, pobreza Thanos Você e seus inimigos sempre olham me Grimli me insultou sem você nunca dizer uma palavra Você me levou para isso Meu filho, isso não é verdade Olhe dentro de você Tem ainda uma espalha colocada lá Deixa eu te guiar E não esta espalha E não esta espalha Mas uma espalha Acredito que ele entrou em uma caixa e desculpa Infelizmente, os inimigos não continuaram a falar com Thalia Não, 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 não Não, não, não A espalha continuou a trabalhar em romper a caixa Ah? O que? Oh, sim, claro Ah, pronto A espalha será romper Aqui o cara Oh, oh, sério? Ferrou Ferrou, 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 ferrou Ah, é, conseguimos Vamos voltar para o meu... para a base Oh, oh, o que eu fiz? Venha May the goddess forgive me Ah, are you still here? Oh, come on Agora as armadilhas já estão sendo feitas bem mais rápido Ah, qual é? Deixa eu fazer aqui mais um portão aqui O céu foi completamente romper Several portais a um mundo estranho aberto no dungeon Oh From eles, um pouco de demônios extremamente comitados Imediatamente saiu Prontos para servir para a liberdade de exil As cenas de Gehenna contava uma mágica dignidade e e poderosa Que não só suportou o dungeon com manas Mas também era muito perigoso Isso causou nenhum problema para o inimigo do perigo, como se fosse longe. Além disso, a mágica só deveria afetar os heróis. Com a paciência da coxa, o inimigo insidioso agora esperou por alguns heróis para testar essa mágica desigual e poderosa em alguns guine-pigos inesperados, ao custo de uma pequena manhã. Inimigos já entrou no dungeon. Ai, caraca! Cadê? Você... Vem pra cá! Eu vou fazer mais um Tinker alguma coisa. Tinker... Tinker, Tinker. Cadê? Tinker. Eu vou fazer aqui mais um. Aí você tem que pegar um Ogro. Cadê? Cadê o Ogro? Ogro, Ogro, Ogro. Você... Vem... Para... Co... ... Tudududududududu... O que é isso? Ah, tá faltando coisa. Ah, caraca, cadê? Vai ter que fazer mais fazedores de caixa. Ah, cadê? Vou fazer aqui mais um. Nossa, tô torrando dinheiro aqui. Ué, cadê? Cadê, 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 cadê? Você! Fique aqui, oh, maldito. Onde você vai? Não! Cadê o maldito? Ah, tava sem caixa aí os... Ah, meu, cadê? Você! Vem pra cá! Aí! Eu vou fazer eles darem essa volta. O que mais que dá pra fazer de upgrade? Vou fazer esse aqui. Esse aqui. Acho que já deu, né? Oh, tá vindo mais inimigo. Então... Eu vou começar a... Ah, ouro. Tá sem ouro também. Mais inimigos. Tem que coletar ouro. Ah, ouro fácil. Cadê ouro fácil? Então chega uma hora que pra você coletar ouro assim demora. Cadê? Não tem mais ouro. Ah, vou fazer isso aqui. Ah, o eu também souro. Perceinteão. Azalman, Azalman cílias Aê, mais ovo Vamos ver eles morrendo aqui Que maravilha Aí tá vindo uma outra leva aqui Acho que eu vou fazer com um buraco Vai fazendo buraco ou vou fazer essa bola Aí ele vai sair atropelando todo mundo que tá no caminho Não dá Ué, não dá pra fazer mais Ah, tô sem dinheiro Então tá, né O que mais que eu ia fazer Então vamos, vamos atacar, né Um eu vou deixar aqui fazendo esse aqui E o resto eu vou atacar Atacar Opa, tá vindo o ataque Venha Nossa, eu tô enrolando tanto assim Caramba, já deu quase quarenta e poucos minutos Mas aí que tá a graça desse jogo, né Que é você ir assim bem forte Fazer a sua base É que se você for assim tão rápido Meu, você vai perder tropa à toa E dinheiro também, né Então a melhor coisa é você fazer isso Aê Vamos fazer Ah, sério Ah 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 Será que as armadilhas vão dar ponta? Vamos atacar aqui. Que beleza. Pronto, vamos voltar aqui para a minha base. Até eles chegarem, eu vou conseguir. Deixa eu dar uns tabefes neles. Ah, eles não morrem. Não, não morre. Cadê outro cara aqui? Cadê o? Ô filho da mãe, é para você ficar fazendo armadilha. Chegou as minhas... Aê! E esse um aqui vai fazer armadilha. Cadê? Você vai fazer armadilha. 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 Acho que vou deixar só um para fazer armadilha. O que é isso? Oh, tem inimigo Se tem inimigo Nós vamos atacar Vai, vai de bala, vai de bala, vai de bala Opa, tem inimigo aqui Opa, tem inimigo, tem inimigo O cara tá fazendo, né Ah, tá de brinques Oh, maldito Oh, maldito Acho que eu vou fechar aqui E vou abrir aqui Oh, maldito Tem ouro aqui Diamante Vamos farmar diamante também, vai Vou pegar um ogro Fica aqui fazendo Armadilha E o resto Vamos atacar Everything good must die Beleza A gente vai destravar aqui embaixo Nossa, tô com o Ivene sobrando aqui Vai Vai Cadê Ogro preguiçoso Talia, por favor Talia, por favor Stop doing this Return to the light Took me many years And I had to reload many previous save games Before I finally managed to banish all these demons What? I'm trying But the evil It's so strong No, my child Don't forget Don't forget that this stinker Kept you locked up in a place That isn't called the fatiguing library for nothing For the last few years And that his best friend is a dwarf Who hates all elves I know the narrator should normally be neutral and stay out of the story But this guy's interjections are getting on my nerves when he's hundreds of miles away Right You're not my father You just took advantage of me You claim to be an honest, decent paladin of good And yet you allowed me to be mocked and insulted I'm done with you Once Talia had returned to her true nature She ignored Thanos and turned back to the stones This way, hobbits I mean, evil creatures Follow me There are enemies in your dungeon Ainda não terminou? Pronto Vamos voltar pra base This time, even without an extended dialogue with her split personality Well, actually, I was about to... Good grief, just shut up Where were we? Oh, yes Once again, a huge jet of mana shot into the sky And a portal opened Whether it led to the Winchester brothers, buffers, charmed or whatever universe Demons, ready to kill, jumped out As usual, in good games, we still have some game time to fill There was yet a third stone to be conquered Talia was already on her way Here, let's put my enemies You stay here You stay here Que maravilha! Mais enemigos Você, vem pra cá 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 Os caras morrendo Deixa eu colocar mais Armadilhas Moriu E gastei toda a grana Bom, vamos lá Vou pegar um aqui Um orc Vou jogar aqui Pra ele ficar fazendo armadilha E o resto Vamos atacar E terminar logo, né? O que você quer que eu faça? Tem aqui que tá nascendo as tropas, né? Venha Vamos lá Beleza Essa falta aqui A gente já termina Nossa, deu quase uma hora de game play Podia ser mais rápido? Sim, podia Mas... A graça do jogo é ficar fazendo isso, né? Você ir bem, bem fortinho A ouro A ouro Será que tem algum lugar pra Farmar ouro? Não Não Não, não tem mais Não, não tem mais Não, não tem mais Você, você venha para cá Vamos lá Não se precisar de armadilhas Eficiência, 80% A primeira vez Os guardiãs foram Para evitar a Talia Deixar com a Estona de Gehenna Quem teria pensado? Espera um pouco, espera um pouco 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 Talia, eu te pedi O que? Você de novo Esse cara está aparecendo pela terceira vez? O que é ele? O Espírito de Deus de Santa Ou algo Ou algo? Calma e deixe-nos Vamos continuar com o jogo Mas... Isso é suficiente Ela não está voltando para você Entende? Eu acredito que Depois de 15 ou 16 missões Ela vai derrubar A porra de você Mas eu... Meu Deus, você não desiste, não é? Ok Talia O seu trabalho Calma, Thanos Posso dizer algo aqui? Não 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 E não 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 O que? Vem Eu Opa, deixa eu soltar aqui A magia Nossa Sério, mato quatro Cadê? Morreu também Morreu pelas armadilhas Venha Para de ficar descansando Trabalha Vagabundo É, a gente já está terminando Então não precisa ter mais armadilhas Morando Finalmente, a última capa Foi rompida Mato para tudo que é bom Power para o mal Terminamos aqui Nossa, quase uma hora de gameplay Sério, tem mais um? Bom, você disse que cada jogo bom tem três objetivos Eu também disse que qualquer jogo bom É, verdade É Bom, vamos lá Tem mais um para fazer Opa, opa Opa, opa Quer saber? Eu vou avançar Vou avançar Eu vou matar eles na Na magia Que beleza Que da hora Que da hora Estes palavras Estão 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 Oh! Oh! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Você vai fazer isso! Eu vou te destruir! Ah, ok. Eu não vi isso vindo! Claro, o que antecipa o mal já tinha esperado algo. E foi subterrâneo para a luta bem preparada. GURUKUS! Ah, já sei! Vou usar esse aqui! Ae! GURUKUS! 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 Aí! Tendo a 4ª pedra, agora é o jogo de criança, tão fácil, na verdade, que vamos apenas cobrá-lo em uma cena corta e lhe espalhar todo aquele clipe anonimo. Todas as pedras foram rompidas e os demônios fostaram para alcançar o caos, destruição e destruição do mundo para o lado do diabo. Ok, talvez eu tenha feito esse último ponto. A Grimli ainda estava procurando o elfo escuro e o mal ao redor. Na outra parte, ela tinha se assustado contra o seu pai, Thanos, e resistiu as forças de bom. Mas, ao tempo que seus espios, muito ao seu horror, encontram as pedras de Gehenna destruídas, a armada inconspicuosa do mal já tinha mudado. Aí, conseguimos! Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!